Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, encerramos a nossa semana especial da criança e continuamos com o nosso tema de Halloween Hoje eu vou responder uma tag que eu vi no canal do Milho Onca Pra quem não conhece, é um cara assim, que tem tudo a ver já com Halloween, né? Quando você chega no canal dele, você já identifica alguma coisa assim, meio sombria, sabe? Não é um canal que eu vejo sempre, mas vira e mexe eu tô vendo alguma coisa lá Algum vídeo assim, bizarro, alguma coisa assim, engraçada Ele usa uma cartola, né? Enfim Ele é completamente temático, que é normalmente uma coisa que eu gosto muito, sabe? Aquela coisa de caracterização é uma coisa que me agrada muitíssimo E pra quem não conhece, o canal dele é o Chocola TV Essa tag terror foi criada por ele, né? Eu vi lá no canal dele e trouxe pra cá pra aproveitar a nossa temática aí do Vento Perguntinha número 1 Qual o seu livro, o escritor preferido de terror? Bem, eu não tenho um livro de terror preferido, né? Há muito tempo não leio alguma coisa de terror Vou ser sincera, há muito tempo não leio nada assim de terror Mas o meu escritor preferido é Stephen King Eu acho que Stephen King é um ícone realmente, assim, né? Pra quem gosta do gênero É o tipo de leitura que não pode faltar, com certeza Número 2 Qual o meu filme de terror favorito? Meu filme de terror favorito, gente, assim É difícil falar um filme de terror favorito, né? Cada época surge um filme novo Tem muitos filmes de terror que eu gosto É difícil escolher um só Mas eu vou citar Sexta-feira 13 Que, assim, foi o meu primeiro filme de terror preferido Número 3 Qual o clichê de filme de terror que você odeia? A mulher tropeçando e caindo Eu tenho vontade de socar aquelas antas Que sempre que vão correr, né? Tá correndo, tá correndo Tá fugindo de alguma cena Pá, tropeça e cai Essa é assim Acho que é a cena mais clichê, realmente E é a cena que eu mais odeio em filme de terror Dá vontade de você entrar no filme, sabe? E socar a cara da pessoa Tem que morrer mesmo, essa miserável Na hora que tá fugindo, tropeça e cai Ninguém merece Número 4 Qual a sua série de terror favorita? Gente, acredite se quiser Foi a primeira vez que eu assisti uma série de terror Foi agora, né? Esse mês que eu assisti Scream Maridão adora séries, né? Adora novelas, adora séries Adora coisas assim, continuativas, né? E aí ele começou a assistir Scream E como Pânico é um filme que eu adoro Eu também comecei a assistir junto com ele E a gente assistiu as duas temporadas, né? Agora a gente tá aguardando aí a próxima temporada Doida pra chegar logo Número 5 Qual o seu jogo de terror favorito? Gente, eu não tenho um jogo de terror favorito Porque eu não conheço nenhum jogo de terror Acredita? Pois é, assim Que eu me lembre Não tem, assim Nenhum jogo de terror Que eu já tenha jogado Sabe? Não é um jogo, assim Que os meus filhos gostem Eu acho que eu só vi Alguma coisa de Resident Evil Que eu acho que é o mais próximo de terror Por causa dos zumbis Então, assim Que era um sobrinho meu que jogava, né? E eu acho que eu iria gostar, né? Mas não Nunca joguei, realmente Nunca Então, assim Não tenho nenhum jogo de terror favorito Número 6 Qual o seu personagem de terror favorito? Ah, gente Meu amado Jason, né? Todo mundo já sabe Já falei isso aqui nesse vedo Eu já falei isso mil vezes Número 7 A melhor e a pior Fantasia de Halloween Que você já usou? Bem Quando eu era pequena Eu não lembro, assim De festa Halloween Não é uma coisa aqui no Brasil Que a gente tem, assim Muito Enraizada, né? Não é uma cultura nossa E quando eu era pequena A gente ainda não tinha internet Então a cultura também Não era tão globalizada assim, né? Então quando eu era pequena A gente não tinha Essas festas, assim, né? De Halloween Já na minha adolescência, né? Que a gente já tinha, assim Muita revista importada Muita coisa Isso já começou a ficar maior Aqui no Brasil, né? É, lógico Antes da internet também Mas a gente já tinha, assim Algumas festas, né? Poxa, vai ter uma festa Halloween Então, assim Quando isso acontecia Era uma coisa que era muito falada, né? Pelo menos, assim No bairro, todo mundo sabia E caramba No clube tal, né? Na escola tal Vai ter uma festa de Halloween, né? E eu achava aquilo o máximo Porque não era uma tradição nossa Não era uma coisa frequente, né? Então Eu fui em algumas festas Halloween Na minha adolescência Mas Nem sempre as pessoas Estavam fantasiadas Quase sempre as pessoas Estavam assim Só de preto, né? Com uma maquiagenzinha Mais pesada Não era nada assim Tão assim Como é hoje em dia Que hoje em dia Você tem, assim Aluguel realmente de fantasia, né? Você tem aquela Não é mais no improviso, né? No improviso é só assim De última hora mesmo As pessoas, assim Elas se programam Pra aquela festa O que eu acho, assim O máximo Porque eu adoro festa temática E eu amo festa fantasia Então, assim A temática Halloween É uma temática que eu gosto muito E assim que eu casei Eu fiz uma festa de Halloween Pro meu marido Foi a primeira festa de aniversário Assim que eu fiz Que foi logo no nosso primeiro ano de casada Falei, caramba Ele faz aniversário em outubro, né? Falei, poxa Vai cair justamente no final de semana De Halloween Falei, vou fazer uma festa Halloween E aí todo mundo foi fantasiado Sabe? Foi muito maneiro Eu fiz muita coisa legal Vou mostrar isso aqui no vedo pra vocês E... Eu só me lembro de duas vezes Que eu saí fantasiada Uma nessa festa do maridão Que eu estava de diabinha Né? E uma festa Halloween Que eu fui de bruxa Então, assim Eu não tive uma pior e melhor fantasia Eu amei as duas fantasias Tanto de bruxa Quanto de diabinha É... A melhor fantasia Foi a de diabinha Porque, assim Não tinha ninguém como eu Né? Já na festa fantasia Da escola Tinham mais algumas bruxinhas Né? Número 8 Qual a coisa mais assustadora Que já aconteceu com você? Eu não lembro, assim De nada assustador Bem Vai ser um pouco clichê Dizer isso aqui, né? Me imaginei agora Naquela cena do filme O Sexto Sentido Sabe? O garotinho quando olha Pra cara do Bruce Willis E diz Eu vejo mortos Não é uma coisa que eu Tenha medo Não é uma coisa que Me incomode É... E não é uma coisa, assim Que eu veja como algo negativo E não Nunca aconteceu nada assim Apavorante De eu ver alguma coisa Que me causasse medo Número 9 Qual o tema de terror Que te dá mais medo? Fantasma, ET, vampiro O tema de terror Que me dá mais medo É... É serial killer São pessoas, assim Loucas Esses são os... Os personagens Que me dão mais medo Eu acho que Pelo fato de... Ninguém ter escrito na cara Aquilo que é A gente não vem com uma tatuagem Escrito assim Sou bom, sou mal Sou uma pessoa péssima Não sou confiável Enfim, as pessoas não vêm com isso E a gente como ser humano A gente tende A julgar muito as pessoas Então quando a gente olha alguém Que às vezes Tem uma boa aparência A gente não imagina Que aquela pessoa Seja uma pessoa assim Tão ruim A gente não imagina Que às vezes Uma pessoa como a gente Uma pessoa comum Um ser humano como eu Como você A gente não imagina Que é capaz de algumas atrocidades Então são coisas que normalmente Me impressionam muito Esse prazer de matar Esse prazer de ver o outro sofrer É uma coisa que normalmente Me impressiona muito Mentes doentes É uma coisa que me impressiona muito Me deixa assim Com muito pavor De pensar Que assim Sabe Na tua família pode ter alguém assim Você pode ter um amigo assim de trabalho Você pode ter uma vizinha assim Você pode ter, sabe Aquilo pode acontecer Né Então assim Isso é uma coisa que me deixa assim Desesperada E número 10 Nossa última perguntinha O que você mais gosta no Halloween? As fantasias, né Eu adoro coisa temática, né Pra quem não sabe Tá chegando aqui agora Eu trabalhei muito tempo com festa Quando eu era adolescente Eu dançava de paquita Eu já trabalhava com festa infantil, né Eu tive um grupinho de dança E assim Eu sempre gostei muito de festa infantil Justamente porque assim Sabe Cada hora é um tema, né Eu se tiver que fazer uma festa pra mim Eu sempre escolho um tema Até hoje Eu gosto de festa temática, né Então assim O que mais eu gosto no Halloween É realmente assim A parte das fantasias, né Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você já respondeu essa tag Você tá buscando aí uma tag Pro seu Halloween também Aproveita essa tag de terror aí Do Milho Onca Responde também Deixa aqui nos comentários Pra poder conhecer também Saber das suas preferências Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar o restinho do VEDA Acompanhar os próximos vídeos também Ok? E acompanha aí em todas as redes sociais Beijo, gente Tchau